Sério, tô falando isso daqui, mas... Ó, primeiro de tudo, você tem que atualizar o seu Snapchat e ele vai aparecer isso pra você, olha. Primeiro de tudo, tira uma foto qualquer e vai aqui em cima, ó, em figurinhas. E olha que demais, tem muitas atualizações novas, por exemplo, essa florzinha aqui, opa, opa, opa. Olha só, aqui na florzinha tem um monte de figurinhas novas, olha que demais. Um monte, um monte, um monte. Mas onde está a figurinha que eu criei com o meu perfil, sendo unicórnio e tudo mais? É aqui, ó, essa segunda opção, que é um rostinho e um mais. E você clica e... Tcharam! Criar link do seu Bitmoji. Vamos lá, clica aqui. Ele vai abrir essa janela aqui pra você fazer o download na Apple Store. Dependendo do seu celular ele vai aparecer outro link, né? Aí você clica aqui. Aí é só clicar em obter, instalar e vai instalar no seu celular. Fez o download, clica em abrir, entrar com o Snapchat. Abrir. Criar Bitmoji. Aí pronto, tá aqui, ó. Monte seu avatar feminino ou masculino. Eu vou criar feminino que está no celular da Cris. Aí aparece esse daqui. Qual que você quer, Cris? Eu quero esse. O primeiro. Eu criei o segundo. Formato do rosto. Agora tem várias coisas, ferramentas pra você montar. Tem tom da pele, cor do cabelo, vou deixar preto mesmo. A Cris, o penteado ela quer dividido no meio. Tá. Sobrancelhas. A mais bonita. Essa aí mesmo. Coloca o olho aqui, marrom. Ah, nariz. Tá bom, esse que tá aí. Tá bom? Deixa eu ver os outros. Esse. Esse. Boca foi. Detalhe dos olhos. Ah, você pode colocar uns negocinhos que fica... Só são os tracinhos. Agora blush. Vamos deixar sua bonequinha com blush. Esse. Pronto. Olha que bonitinho. Próximo. Agora sombra. Ah, eu gosto, hein? Nossa. Preta? Preta. A Cris escolheu o batom no gelado, não gostou. Escolhe o outro. Quer esse rosado? Pode ser. Vamos ver. Ah, muito forte. Óculos. Olha aquele chininho de óculos. Ah, escolhe o seu. Vou pegar esse. Gosta desse? Gosto. Então vai no próximo. Ah, esse aí é chapéu, tá? Não sei nada, não quero. Já escolhi. Tô espelta. Espelta. Tô indo pretinho. Médio. Próximo. Salvar e escolher roupa. Clica aí. Agora. Ai, que bonitinha. Clica aqui. Salvar e escolher roupa. Tchau. 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 Tchau.